Música Ei, tiro, tiro, gato, violino, paquinha voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz, e o prato foge com a colher Música Ei, tiro, tiro, gato, violino, paquinha voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz, e o prato foge com a colher Música Ei, tiro, tiro, gato, violino, paquinha voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz, e o prato foge com a colher Música Música